Olá, imagina um lugar tranquilo, olha só que bacana, que vista bonita aqui, né? A esquerda aqui, ó, São Paulo, aqui a direita, aqui, bem em cima da nuvem ali, ó, já é diadema. Aqui é a Represa Billings, ó, dando um zoom aqui. Um lugar muito bacana, tranquilo, né? É isso aí, ó. Só correndo, fazendo um cooperzinho, exercício. Tem umas torres de transmissão. Não dá pra passar o cheiro pela imagem, né? Mas, de churrasqueira aqui, é um cheiro forte de churrasco. É isso aí, deixa uma sombrinha aqui. Valeu, ia fechar com um avião aqui em cima, aqui, ó. Um abraço a todos aí, até a próxima, hein? Valeu, hein? Tchau. Tchau.